O prefeito de Caxias, Fábio Gentil, impulsou no cargo de prefeito, em solenidade realizada no auditório da Prefeitura de Caxias, a jovem menina de 14 anos, Maísa Araújo, que faz parte do Meninas Ocupam, projeto da Plan International. Na ocasião, a solenidade foi prestigiada também por secretários municipais e servidores do município e a Câmara Municipal. Estou com muita ansiedade e eu falo para todas as meninas que estão me assistindo, e vocês podem sim ser meninas e podem fazer o que quiserem. Para mim é uma honra muito grande, né, por estar aqui hoje e agradeço muito as pessoas que deu essa oportunidade para nós, né. A transmissão da faixa foi um dos momentos mais emocionantes. A menina Maísa iniciou o discurso dizendo que morava na Vila São José e que o pai estava desempregado, mas queria sozinho seis filhos e não deixa faltar nada em casa. O prefeito Fábio Gentil autorizou a menina para que, em seu primeiro ato como prefeita, desse o emprego para o pai. Meu pai é desempregado. A gente... ele faz de tudo para nos botar... Seu pai... seu pai era desempregado, viu? A gente vai desempregado. Você é um emprego. A gente vai desempregado. A gente vai desempregado, viu? Foi muita emoção porque ele precisa muito e também ele... ele é um pai guerreiro que começou a apoiar nós desde que minha mãe nos abandonou e sempre esteve disposto a nos ajudar quanto a gente mais precisa. Então eu falo que ele é um pai no Acabez. E o município interagir e se aproximar dessas crianças, dessas meninas que podem ocupar esse espaço, é uma demonstração de que hoje a gente não distingue mais o sexo, de que a mulher são peças importantes nesse processo. O prefeito Fábio Gentil apresentou o gabinete da Prefeitura Municipal para a menina Maísa, que pôde experimentar a sensação de ser prefeita. Para os executores do projeto, a experiência que Caxias está proporcionando às meninas torna o movimento Meninas Ocupam cada vez maior. E a gente fica muito feliz, assim, do projeto estar sendo entendido, né? Compreendido pelas próprias meninas, pela comunidade, por todo mundo que está participando, inclusive as pessoas que estão cedendo seus cargos, como é que aconteceu hoje com o prefeito Fábio Gentil. E ver o município de Caxias abraçar a causa, desenvolver, oportunizar, é uma grande satisfação vermos meninas e meninas ocupando lugares de liderança. Prefeitura de Caxias, a cidade que a gente quer!